Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A versatilidade dos paletes é infinita, mas há muitas coisas que podem ser projetadas e criadas usando esse recurso que é muito barato. Os decks de paletes são uma ótima maneira de construir um cantinho charmoso ou até mesmo um caminho para o jardim. E como eles são muito resistentes e já vêm em tamanhos padronizados, fazer um projeto como esse pode ser terminado em um tempo razoavelmente curto. Então, que tal uma área de deck no seu jardim? E se você desejar, ele pode ter uma aparência profissional, com potes precisos e acabamentos bem nichados. Com certeza seria um trabalho duro, mas ninguém saberia que foi feito com partes. E se você preferir, ele pode manter o estilo mais rústico, com o tom da madeira e a forma original dos paletes. Sempre vale a pena definir as dimensões do seu projeto, para que caiba no espaço disponível. Vale a pena considerar também, reforçar essa estrutura de paletes, com cerca de 2 a 4 peças de vigas. Encaixadas na parte inferior da estrutura. Isso tornará o seu deck muito mais forte e ele suportará muito mais peso. Lembrando também, que vale a pena tratar os paletes com estamp ou verniz. Assim, protegerá por muito mais tempo a madeira do seu deck e evitará assim o início precoce de apodrecimento. Depois que você já terminou a sua obra-prima, é hora de mostrá-la para familiares e amigos, para que veja como ficou bonito e caprichado o seu trabalho. E é claro, se prepare para os elogios! Se você gostou dessa ideia e dessas sugestões, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. Bom, eu já vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e aguardo sua presença no próximo vídeo. Tchau! Tchau!